Oi, olá, olá, gente. Eu voltei aqui no Shopping da Juta pra mostrar a loja Q29. Deixa eu mostrar o cartãozinho, porque muita gente me pediu pra voltar, porque quando eu vim aqui tava fechado, né? Ó, esse aqui é o contato. Olha, gente, as roupas que tem aqui é muito legal. Esse topzinho tá R$15,00. É tudo tamanho único, tá? A saia está R$30,00. Essa saia é longa. A saia com brilho tá quanto? R$20,00. R$20,00. Essa saia está R$20,00. Os bores estão na faixa de R$28,00. E os de manga comprida na faixa de R$30,00. Tudo muito lindo. Beijão, até o próximo!